Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo e vou falar pra vocês que quem deixar o like aqui no vídeo vai ser um incentivo a mais pra eu e a Salada voltar ao nosso relacionamento e ter o nosso casamento, galerinha. Então, se vocês querem que isso aconteça, deixem muito like aqui embaixo mesmo, porque, ó, ela não consegue falar ainda, galera. Ela tá traumatizada ainda, vocês vão ver ao longo do episódio o que aconteceu com ela. Então, meu, se você quer que ela volte ao normal, por favor, deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu like, vai ser muito importante pra recuperação dela aqui, beleza, galera? Então, meu, deixem muito like e, meu, se vocês querem um modpack dessa série, vocês têm que se inscrever aqui no canal. Se vocês não estiverem inscritos, vocês não vão conseguir pegar o modpack como eu fazer o vídeo, beleza? Porque eu vou fazer um vídeo só pra quem for inscrito. Então, meu, vocês se inscrevem no canal, ativam o sininho e deixam o seu like, beleza? Então, é isso aí, galera, valeu, falou e tchau! Ai, eu consegui derrotar ele, eu nem acredito, mas o meu corpo não consegue se mexer, eu acho. Eu tô quase sem chakra, mas eu consegui. Boruto! Essa voz é o tio Sasuke, aonde que ele tá? Ali. Cadê você? Ai, eu vou mandar um sinal aqui pra ele. Vou mandar um sinal, será que ele vai vir? Boruto! Será que ele vai vir? Ai, vai pegar em mim. Não, 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 não. Ai, não pegou. Será que ele viu? Tio Sasuke! Ai, eu vou mandar daqui. Vou mandar daqui. Cadê ele? Eu vou mandar aqui. Será que ele viu? Achei! Ai, ele viu. Ele viu. Acho que eu achei. Tio Sasuke! Boruto, não gasta chakra, fica aí. Eu preciso... Tio Sasuke! Como você sabia que eu tava engrencado? Eu vi que eu fui te visitar de noite, quebrei a janela e você não fez nada? Mas você sentiu que eu tava... Como eu tinha que eu tava diminuindo? Sim, lógico, né, mano? Ai, meu Deus do Sasuke, aqui em cima, velho. Ai, pera aí. Cadê você? Tô chegando, tô chegando. Ai, meu Deus. Ai, Tio Sasuke. O que que aconteceu? Meu Deus, o que que aconteceu? Pode ficar tranquilo, Tio Sasuke. Eu só tô sem um pouco de chakra. É porque eu acabei de batalhar. Você tá sem um pouco de chakra? Seu chakra tá quase acabando. É, mas é tudo tranquilo, Tio Sasuke. Pode ficar tranquilo. E aí que apareceu o colecionador do Jutsu aqui, por acaso? Não, Tio Sasuke. O quê? Foi o Kawaki. Ah, não. Não, 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 não. Foi o Kawaki, Tio Sasuke. E dessa vez... Mas, mas, pera aí. Você matou ele dessa vez? Eu derrotei ele, Tio Sasuke. Você, você, você matou ele? Eu derrotei ele. Ah, até que enfim. Meu Deus, eu tava preocupado já. Nossa, pensei que você não conseguiria matar nunca esse cara. Ai, Tio Sasuke, me dá um pouquinho do seu chakra pra me levantar daqui. Ah, calma, 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 vai. Vou aproveitar e te dar um pouquinho do chakra do Rinnegan Dourado, vai. Aí. Ai, beleza. Acho que já consegui ficar em pé. Ah, ah, Tio Sasuke, ele me contou a verdade. Por que que essa data tá assim? A verdade, e... Pera aí, mas não foi só uma maldiçãozinha? Então. Essa maldição, o que aconteceu? Ah. Ele liberou uma pessoa que tava selada há muito tempo atrás, Tio Sasuke. Não, 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 não. Quem é a pessoa mais poderosa que você conhece que foi selada exatamente por você e pelo meu pai? Pela palma da mão de vocês dois. Não, 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 pode ser, não pode ser, não pode ser, não pode ser, não pode ser. E sim, Tio Sasuke, é verdade. E quando ele liberou essa pessoa selada, meio que uma maldição caiu sobre ele. Ele tinha que passar essa maldição pra alguém, sabe? Ah, não, não, não. E ele deu duas opções pra sarada. Hum. Ou a minha mãe, ou ela. Esse desgraçado jogou sujo aquele sem vergonha! Sim, eu julguei essa arada, eu ia fazer merda, meu Deus do céu. Eu falei pra você, Boruto, eu falei que ela não é assim, mas tem uma coisa, Boruto. O quê? Ela, hein, eu, você tem que ver com seus próprios olhos. Ah, o que que aconteceu? Você não, vai você acreditar no que eu tô falando, vem comigo, vem. Ai, meu Deus do céu, só falta, lá vem, lá vem. Ai, calma, Tio Sasuke, eu ainda tô meio fraco, você sabe disso. Ai, meu Deus, calma, vem cá, vem cá, vem que eu te ajudo aqui. Ai, calma, eu consegui, ah. Tá, mas o que aconteceu? Vem cá, não, você tem que ver com seus próprios olhos, senão você não vai acreditar em mim, você vai lá, ah, Tio Sasuke tá inventando coisa. Ai, Tio Sasuke é inventão, vem. Ai, lá vem, ah, ai, só falta. Calma, 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 Boruto. Ai, calma, Tio Sasuke, eu consigo, ah. Vem aqui, por aqui, nem tenta voar, nem tenta. Ah, tudo bem, tudo bem, tá chegando já. Ó, aqui vai ser um salto grande, hein. Ah, opa. Ah, tá, o que aconteceu? Não, vem vindo, vem vindo, eu tenho que te mostrar uma coisa. Ai, eu já meio que vi ali, ali na frente, o que aconteceu? Ah, você não sabe? O que? Ah, sarada. Que sim, ela, ela tá no hospital ainda? Ela tá no hospital ainda, mas só que, eu queria te mostrar ela lá, mas, não sei se tu vai aguentar. Ah, Tio Sasuke. Ah. Ela tá aqui, ela tá normal? O que? Ela tá aqui? Sarada. Levaram ela pra cá. Sarada. Sarada, sarada. Sarada, fala comigo, sou eu, Boruto. É isso, é isso, é isso mesmo. Eu acho que liberaram ela, mas, ela tá... Ela não fala nada. Ela ainda tá travada. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Mas ela não fala, por que ela se mexe, mas não se fala? Vamos lá. Sarada, sarada. Sarada. Ela olhou pra mim, mas... Ô, sarada. Ah, eu acho que eu sei por que ela tá traumatizada, Tio Sasuke. Por quê? Vem aqui. Por quê? Ela deve saber disso, mas... Ela deve tá ouvindo a gente. Mas ela tá muito preocupada. Eu pensei que ela tava no hospital, mas levaram pra cá já. O Kawaki me falou uma coisa de Sasuke. Por quê? Que assim que esse filho dessa maldição nascer... A mãe dessa criança vai morrer. Não! Não, 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 não. Como a gente retira isso aí? Como a gente retira isso? Não sei, a gente tem que descobrir alguma forma. Naruto! Quem? Naruto! Calma, Tio Sasuke. Calma, calma. Não é assim. Calma, 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 calma. O quê? Você acha que eu vou ficar aqui parado? Não, a gente não vai ficar aqui parado. A gente tem que achar alguma coisa pra fazer, sabe? Não sei. Atrás dos livros, não sei. Não, 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 não. Eu não vou perder minha filha, não. Tu acha que eu vou perder minha filha? Nunca. Eu tenho uma ideia de alguém que pode ajudar a gente, eu acho. Quem? Quem você acha que é o cara vivo que conhece mais jutsus do mundo? Não, 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 não. Você não tá falando, não, 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 não. Não pode ser, não pode ser. Você não tá falando da cobra, né? Ah, você conhece alguém melhor? Mesmo assim, mas você sabe o que ele já fez pra ti e pro seu filho. É, você sabe o que ele já fez pra você também, mas você quer que ela morra? Ai, tá, tá, a gente tem que fazer isso. É a última circunstância. Ai, meu Deus do céu, vai ser complicado, Tio Saski, porque se ela conseguir dar a luz pra essa criança, ela vai acabar morrendo, Tio Saski. A gente não pode deixar isso acontecer. É, então. Eu vou ter que confiar naquela cobra de novo. E mais uma coisa, Tio Saski. O quê? Eu acho que eu sei por que ela tá tão traumatizada. Por quê? Ela não tá no mesmo mundo que a gente. Como assim? A cabeça dela tá em outra dimensão, parece, sabe? Tipo, ela vê coisas horríveis. Tipo, ela deve viver a minha morte, a sua morte. Ela deve viver várias coisas assim, por isso que ela tá traumatizada, sabe? Será que ela tá, né? Parece realmente que nem a gente aquela vez. Ai, meu Deus. Isso me lembrou de mais uma coisa. O quê? Ai. Eu não vou conseguir falar isso pra você. Conta logo, vai. Eu vou chamar o Naruto. O Kawaki disse que quando a pessoa que tem essa maldição morre, ela não vai nem pro céu, nem pro inferno. Ai, não, não. E vai pra aquele lugar? Exatamente pra aquele lugar. Ah, não, 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 não pode. Não pode, não pode, não pode, não pode. Ai, Tio Saski, mas... Essa vai ser uma coisa que a gente vai ter que se preocupar. Agora, sabe qual é a outra coisa que a gente vai ter que se preocupar? O quê? Com esse filho, que, meu Deus do céu, pode ser uma coisa super poderosa. Com aquela caguia. Pior, né? E se ela juntar, ou alguém absorver o poder dela, ou alguma coisa do tipo? Isso não é nem o pior. E se os Jotutsukas se unirem com ela de novo? Então, ai, meu Deus do céu, que a gente foi se meter. É, mas a gente vai ter que salvar o mundo agora, Tio Saski. Então, vamos primeiro salvar a sarada, porque se a gente não conseguir salvar a sarada, a gente não vai conseguir salvar o mundo, né? Cada vez que a gente mexe nisso, cada vez vai ficando pior. Mais inimigos vão entrando. É, e também tem o curacionador de olhos lá, né, Tio Saski. Tem que cuidar dele. Ai, meu Deus do céu, é muita coisa. Imagina se esse cara se une. É só um cara, ele tem tudo aquele exército com ele. Imagina. Meu Deus do céu. Tá, vamos falar com a cobra, então, Tio Saski, vai. Vamos. Vamos, Tio Saski, eu também não quero ir. Também não quero ir naquela cobra, mas vamos, a gente tem que salvar a sarada. Vamos logo. Ai, meu Deus do céu. Ah, 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 ah. O que foi? Olá, pessoas. Olá, pessoas. Ah, ah. Peraí, 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 deixa eu ver se é real. Isso não pode ser verdade. Não, 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 mentira, mentira. Ah, ah. Vocês, finalmente, eu pude falar com vocês dois. Finalmente, eu consegui reunir chakras suficientes no outro mundo pra conseguir falar com vocês. Esse, Tio Saski, vem aqui. Ah, ah. Esse cara, não é aquele Ramura, não, é o Hagoromo, é o... É, o Hagoromo. E esse que é o famoso sábio dos seis caminhos? Sim, esse mesmo. Ah, 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 meu Deus. Ele que me deu o Renegar. Sério? Sim. Ah, eu vou falar com ele. Hagoromo? Olá, meu filho. É, eu já falei com o seu irmão uma vez, o Ramura. Você falou com ele? Ele é meio ranzinza, não é? É, e ele me deu algumas habilidades também, igual você deu pro meu pai e pro tio Sasuke. Sim, sim, sim. Mas eu não tô aqui pra conversar sobre isso. Ah, então, desculpa, o que que é? Isso é coisa muito séria. Vocês têm que entender que vocês têm que prestar atenção em cada palavra que eu falar agora. Tá bom. Ok? Tá. Bom, você sabe que há muito tempo atrás, Sasuke, Naruto e Sakura derrotaram o Kaguya, os três juntos, não? É verdade, eu derrotei, eu derrotei com eles. Você lembra, né, Boruto? Você sabe qual que é a história? Sim, eu já li as histórias sobre a respeito, a página me contou, você já me contou, né? Ai, desculpa. Muito bem. Agora, tenho uma nova missão para vocês. Qual? Uma nova missão? Como assim? Vocês vão ter que derrotar a minha mãe de novo, ok? Ai, meu Deus. Só que, sabe esse garoto aí do lado de você, Sasuke? Que, o Boruto? O que que tem? Ele vai ser uma das chaves para derrotar a Kaguya. O Boruto vai ser uma chave? Eu? Tipo, peraí, e o Naruto vai continuar servindo para derrotar? É lógico que o Naruto vai conseguir. Você não sabe, mas, no fundo, no fundo, ele ainda continua treinando um pouco. O quê? O Naruto treina? Eu não sabia dessas coisas. Então meu pai não tá velho, ele tá forte! Ah, não, não, eu pensava que ele não treinava mais. Tá, mas isso é uma coisa boa, porque a gente vai derrotar, finalmente, a Kaguya. Isso é verdade. Muito bem. Eu dou essas missões para vocês. Eu dou ela, e vocês vão cumprir. Eu posso contar com vocês? Sim, sim, pode, pode. Talvez, Boruto, você acorde amanhã e sinta-se melhor, ok? Ah, como assim? Você vai descobrir amanhã. Como assim eu vou descobrir amanhã? Peraí, você não vai se fazer nada com ele, né? Você vai dar alguma coisa pra ele? Quem sabe? Sim ou não, depende do que eu vou fazer. Ah, e esse... Adeu! Ah, e esse cara é meio louco, tio Sasuke. Meu Deus do céu!